Eu não estou ficando louco, Leila. Eu jamais inventaria uma coisa dessas. Ah, eu sei. Mas é que foi tudo tão rápido. Bezalel não perdeu tempo. Ele ama deborar, pai. Está mais do que certo. Tem razão. E você não deveria ter ido à vila sem antes me avisar. Desculpa, pai. Eu não resisti. E no final, foi bom ter ido. Eu queria ter notícias do meu amigo. Meu filho vai se casar. E eu sou a última a saber. E como ele iria te contar se ele está proibido de vir ao palácio, Leila? E até onde eu sei, você também não voltou à vila. Leila, não tem motivos pra ficar triste. Bezalel e Deborah estão felizes. Imagino que sim. Eles sempre se gostaram. Os olhos de Bezalel chegavam a brilhar sempre que falava de Deborah. Eu só fico triste por não poder estar perto do meu filho num momento importante como esse. Por que você não vai fazer uma visita? Não acho alguma ideia. O Soberano anda muito furioso com tudo que está acontecendo. Não sei se eu vou aguentar muito tempo sem ver meu filho, Garrige. Eu não acredito. Eu não acredito. Meu menino vai se casar. Menino. O seu filho já é um homem, Leila. Os filhos nunca crescem pros pais, Garrige. Você mesmo. Trata a Chibale como se ainda fosse uma criança. Você está vendo, pai? Mas me diga, Bezalel falou pra quando é o casamento? Ele ficou de me avisar. Mas pelo visto, é pra logo. Mas que notícia maravilhosa. Luiz, parabéns. E quando foi isso? Eu nem sabia que vocês estavam noivos. Foi ontem. Estou nas nuvens até agora. Eu consigo ver nos seus olhos toda a felicidade que está sentindo. Estou mesmo muito feliz, Elisaba. Eu fui pega de surpresa. Que surpresa boa, não? Gente, eu nunca percebi nada entre você e Bezalel. É, faz tempo que os dois trocam olhares apaixonados. Ah, que danadinha. Meu sobrinho é um rapaz muito decidido. Ele sabe o que quer. Pois ele faz muito bem. Se sabe que se gostam, pra que esperar? Eu só fico preocupada com o momento em que estamos vivendo. O povo ansiando por liberdade e os egípcios sofrendo com as pragas. É verdade. Os pais de Bezalel estão no palácio. Quem sabe esse não é um bom motivo pra eles se juntarem a nós. Que pai não gostaria de compartilhar a felicidade do filho? Uma festa de casamento é sempre um bom motivo de felicidade pra todos, né? E é bom que casem logo mesmo. Antes que fiquem abrasados. Não, não, não vai acontecer nada antes do casamento. Eu sei, eu sei. Minha querida, foi só uma brincadeira. E o vestido? Já pensou como que é? Ai, estou com várias ideias na cabeça. Bom que eu posso ajudar na feitura. Ai, vou adorar. Ai, é uma pena que Leila não esteja aqui com a gente. Será que ela vem pro casamento? Não vou a casamento nenhum. Não apoia essa união. Isso é verdade mesmo, Leila? Meu neto vai casar? É verdade, meu sogro. Bezalel virou um homem. Já já se torna pai de família. Desemburra essa cara, Uri. Você devia estar feliz? Meu filho se embrenha com uma escrava. E o senhor quer que eu esteja feliz? Por favor, pai. Seu pai tem razão, Uri. Devemos apoiar Bezalel. Não disse que gostaria de fazer as pazes com ele. É uma ótima oportunidade. Eu não posso apoiar essa loucura. Eu sonhei tanta coisa pro nosso menino. Como é que pode querer ser escravo? Infelizmente, infelizmente, o fim de Bezalel será terrível. Vira essa boca pra lá. Não fale assim. As palavras têm poder. O que dizemos podem se tornar realidade. Então, Uri, fale coisas boas sobre o seu filho. Deseje coisas boas pra ele. Eu fiz isso a vida inteira. E pra quê? Pra ele se aninhar com uma escrava. Pra ele jogar por terra tudo o que ele aprendeu aqui dentro. Não concordo com esse casamento. Não conte com o meu apoio. Com o meu, ele pode contar. Isso. Apoia o seu neto a viver numa vida desgraçada dos hebreus. Já pedi pra não falar assim, Uri. Eu falo do jeito que eu quiser. E você quer saber mais? Eu prefiro ver o meu filho morto do que casando com uma escrava. Desculpa. Me perdoa, Uri. Desculpa, eu não queria. O que eu fiz? O meu sogro, Uri, nunca vai me perdoar. Eu acabei com o meu casamento. Calma, calma. Eu acabei com o meu casamento. Calma. Vai ficar tudo bem. Sim. Sim. Posso entrar? Já entrou. Não precisa me atacar. Pai, não perca o seu tempo. Se veio aqui... Eu vim em paz. Agora, tenta se acalmar. Não tem como se acalmar. Leila ultrapassou todos os limites. A Leila está muito arrependida. Fez aquilo no impulso. Agora, você também a provocou. Isso não justifica. Eu sei que não, meu filho. Mas essa sua postura não vai ajudar em nada. Bezalel já saiu do palácio. Vai se casar. E você continuará sendo o pai dele. Por que não fica feliz? Pela felicidade do seu filho. Seu único filho. Como é que Bezalel foi tomar uma decisão dessas? O que mais me revolta, pai, é não poder participar mais da vida dele. A sua revolta, Uri, é não poder decidir pelo seu filho. Eu sei o que é melhor pra ele. E o melhor é ele estar aqui? Bezalel não vai mais voltar, Uri. E mesmo que quisesse, o rei não permitiria. Talvez se eu implorasse pelo perdão soberano. Isso não vai acontecer. Você precisa começar a encarar essa situação de modo maduro. Seu filho já é um homem. Já decidiu o caminho dele. Não adianta nada entrar em guerra com o menino. Eu sei. Mas eu não consigo me conformar com essa situação. Bom, no seu lugar eu começaria a me conformar. Perdi a cabeça. Quando eu vi, já tinha virado a mão no rosto do Uri, Garrigy. Beba um pouco d'água, vai te fazer bem. Uri sabe que também te provocou, que passou do ponto. Mesmo assim, eu não podia ter agredido meu marido. Você agiu errado, Leila, mas quem não erra? Olha, dia desses Uri veio aqui se aconselhar e ele me pareceu bastante disposto a fazer as pazes com Bezalel. Eu também achei que isso fosse possível. Mas agora que não vai acontecer. Uri me disse que prefere ver o nosso filho morto do que casado com uma escrava. Beba. E aí ... Obrigado.